E aí pessoal do canal Anoba! Estamos nós de novo aqui para mostrar um vídeo para vocês colocando uma cerâmica aí no zóio ou no olho. Segue nós aí vamos começar do meio aí. Então não deixe de acompanhar até o final para você ver o resultado final. Beleza? Então bora para o vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri Assim dá para fazer mais ou menos uns 100 mentas aí no dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então pessoal quem segue nós aí nos vídeos aí sabe o quadro nosso do Ninja aí. Então nós estamos mostrando para vocês aí mais uma etapa do Ninja atacando na cerâmica. Lembrando vocês de seguir nós lá no Instagram. Acabamos de começar lá estamos precisando de uma força de vocês. Também aqui no canal também uma meta de alcançar um milhão inscrito. Eu sei que vocês podem nos ajudar. Eu sei que vocês podem nos ajudar. Então não se esqueça de deixar o like, compartilha o vídeo, beleza? E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O detalhe desse piso é que nós usemos aqui um espaçador no olho aí mais ou menos de 4mm, beleza? Então depende aí do seu piso. Esse piso aí o recomendado é 8mm. A gente usou 4mm. Então aí ficou pronto. Nós vamos mostrar mais de baixo ali pra vocês verem. Que não ficou uma mais alta que a outra. Nada, ó. Vocês podem ver a espessura da fresta do piso. Também não tem uma mais aberta que a outra. Tranquilo? Tá mostrando essa tomada aqui de cima pra vocês repararem. Que o serviço é bom. Nós vamos mostrar um pouquinho lá de baixo pra encerrar o vídeo. Aí pessoal, mostra bem de pertinho. Vou dar um zoom aí. Pra vocês verem a qualidade do serviço aí. Beleza? Então, quem gostou aí, deixa o like, compartilha, ajuda a nós aí. Não se esquece de se inscrever no canal, beleza? Um abraço e Deus abençoe a todos. Um abraço e Deus abençoe a todos. Um abraço e Deus abençoe. Um abraço e Deus abençoe a todos.